O que eu tenho aqui é uma fonte de 12 volts, comumente utilizada em aparelhos eletroeletrônicos. Eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. O principal objetivo desse vídeo é informar o que quer dizer essas informações que está descrita aqui na fonte de 12 volts. Eu gostaria de pedir a todos os participantes do canal que se inscrevam, dê o seu joinha, ativem o sininho e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar as visualizações do canal. Isso é uma fonte de 12 volts, comumente usada em equipamentos eletroeletrônicos. Aqui eu tenho as informações dela, ACDC. Aqui eu tenho o modelo dela, LYD125.000. A entrada dela, input de 100 a 240 volts, VAC. Ou seja, a tensão alternada. Aqui eu tenho 2,5 amperes em frequência de 50 e 60 hertz. A saída dela, output, DC 12 volts, 5 amperes. Aqui eu tenho informações do cuidado que devemos tomar ao manusear esses equipamentos, para não levar choque elétrico e também não deixar expostos a temperaturas fora das recomendadas pelo fabricante do equipamento. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu peço a todos os participantes do canal que nos ajudem a alavancar as visualizações do canal. Eu sou o Davi Rocha da Silva. Simples assim. Eu sou o Davi Rocha da Silva.